Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Esse joguinho chamado Worms.zone E galera, esse joguinho tá cada dia mais legal, cada dia mais divertido de jogar As minhoquinhas estão muito massa, cheias de skins maneironas pra personalizar O joguinho não trava e daqui a um dia esse joguinho aqui vai ter mais gente do que o Warmate e do que o Slither.zone Os desenvolvedores estão apostando muito nesse jogo, estão enchendo de atualizações E com certeza cara, esse joguinho aqui tá cada dia mais legal Vamos seguindo aqui, eu morri uma gigantona, já tô com 8 mil pontos E o segredo desse jogo aqui é não correr muito E sim pegar umas poções vezes 5, porque não tem vezes 10 igual lá no Warmate E ir crescendo muito e ficar gigantão O primeiro lugar tem 1 milhão e 500 mil pontos E eu tô aí na beira de 13 mil, 14 mil pontos E o objetivo dessa partida vai ser chegar em primeiro lugar Eliminando a gigantona, nossa, aproveita, aproveita Peguei um pouquinho, peguei um pouquinho, utilizando minha poção vezes 5 O problema é que ela acabou, velho Vamos pegando as poções, vamos seguindo e vamos crescendo rapidão Tentar eliminar uma gigantona Cadê as gigantonas? Tem uma de 880 mil, outra de 754 mil E eu apenas com 9 mil pontos Preciso eliminar uma gigantona Só que cadê ela? Aqui, morreu alguma Nossa, é massa pra caramba Eu tô com poção vezes 5 Meu Deus, aproveita, cara Não, 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 aproveita, aproveita Sai daqui Aproveita, aproveita, aproveita Vamos crescendo Mano, a poção vezes 5 não dá mais do que vezes 5 Cara, dá muita massa mesmo a poção vezes 5 30 mil pontos Espera aí, aproveita, pega mais, pega mais Meu Deus do céu, eu tô muito gigantesco 39, 44 mil pontos Já tô em oitavo lugar, velho Gigantesco mesmo Com a minha minhoca com cara de brava Olha esse olhinho de brava E a minha boquinha sorridente e maneirona Então eu sou um bravo meio feliz 45 mil pontos Tô gigantão E agora, a partir de agora É o momento da gente tomar cuidado Pra não morrer muito fácil, velho Morrer nessa altura do campeonato é chato Ó, tô com uma poção vezes 5 E eu precisava eliminar alguma gigantona, velho Velho Tem que eliminar alguém Aqui, massa, 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 massa Meu Deus, tem que poção vezes 5 ainda Consegui, pelo menos recuperei o que eu tinha perdido Peguei uma poção vezes 5 E tem uma gigantona aqui do meu lado Meu Deus do céu Cara, eu tinha muito que eliminar essa gigantona Nossa Nossa, mas ela tá girando aqui tudo, velho Ele... não, quase Eliminei a gigantesca Meu Deus do céu Pega, 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 pega Poção vezes 5 Tem muita massa, velho Eu eliminei a primeiro lugar do jogo Não sei se ela era o primeiro lugar Eu acho que era Porque o primeiro lugar tinha 800 mil pontos Calma Cuidado Para de ficar olhando pro ranking Morreu outra Aproveita, passou vezes 5 Mil Nossa, vira 105 mil pontos Já tô em sexto lugar Cresci muito rápido Caraca, velho Muito rápido mesmo Cresci muito rápido Pega, passou vezes 5 Cuidado Cara, o segredo é pegar essas poções de 5 Porque de 5 não tem nada Você cresce 10, 20 vezes mais É muito Cresce demais, velho Mano, eu eliminei a primeiro lugar Ela tava gigantesca, velho Ela tava muito grande 122 mil pontos Olha uma poção de 5 Poção de 5 Vale a pena correr Nossa Sai, 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 sai Sai daqui, cara Mil Deus, é muita massa Calma, cuidado É muita massa, velho Pega Que é a poção da virada, né? Ou não Acho que é, né? Cara, 140 mil pontos Gigantesco Cuidado pra não morrer Seu bestão Cuidado Essas minhocas são tudo espertona Morreu as duas Só porque eu falei que elas eram espertas Nossa Meu Deus, velho Cara, eu preciso de uma poção de 5 Não tem mais Essa poção de 5 167 mil pontos Meu objetivo vai ser chegar em primeiro lugar Não importa quantos pontos eu precisar fazer Eu quero chegar em primeiro lugar nessa partida Que é a nossa minhoca bravona Morreu um gigantão Cadê a poção de 5, velho? O cara não pode correr muito Perde muita massa Muita massa mesmo Olha isso, velho Tem um ruído muito gigantesco É perto de mim Galera, deixa o like Deixa o like Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes nesse vídeo E se você tá gostando do vídeo E não é inscrito Por favor, se inscreva no canal, velho Se inscreva no canal Ajuda aí o canal do Abut Que já tá com 220 mil inscritos Ó, eu preciso pegar a poção de 5 Senão Eu não vou conseguir pegar muita massa Olha essa gigantula Meu Deus, cara Tem uma gigantesca aqui E se eu tentar circular ela? Cuidado Ela morreu Ela morreu Meu Deus do céu Ela morreu, velho A gigantesca morreu Infelizmente não tem poção Meu Deus do céu Cadê as poções? Caraca, velho Eu quero a poção vezes 5 Essas outras poções aí não valem de nada E a poção que menos tem É a poção vezes 5 É a que menos tem Mano, tem todas Menos a vezes 5 O que que é isso? Outra poção massa É a poção que aumenta o nosso campo de visão Achei a poção vezes 5 Agora é a loucura total Meu Deus do céu Morreu gigantesca Nossa Passa por trás Vamos pegar tudo a massa Vamos aproveitar essa poção vezes 5 Vamos chegar a 200 mil pontos 200 mil pontos Tem massa aqui ainda Tem massa aqui ainda Nossa, velho 215 mil pontos 240 mil pontos Tem massa aqui Tem massa aqui 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 é minha Aqui é meu Aqui é eu É eu Cadê as poções vezes 5? O combo é pegar a poção vezes 5 E o imã que traz as massas, velho Dá muito certo Cadê? Cadê? Cadê a poção? Gigantesco Estou em terceiro lugar Não é Caraca Suza Achei que era a poção vezes 5 Galera Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito O que é isso, cara? Se você não é inscrito Por que você não é inscrito no canal? Meu Deus do céu E nada de achar poção vezes 5 O que é isso? Massa Pra caramba Segundo lugar O primeiro lugar Tem o dobro da minha massa Ele tá muito maior que eu ainda Só que a gente tem que lutar Pra conseguir passar ele Aqui é o poção vezes 5 Meu Deus Agora preciso morrer Agora preciso morrer Um monte de gigante Não, ali não vale a pena Cadê? Morreu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece que não adianta correr, velho Meu Deus É muita massa Nossa Que a outra poção Vem 5, 3 seguidas Como assim? Meu Deus Não vou morrer Meu Deus Eu morri, velho Não dá Não dá É Vou tentar assistir um vídeo aqui Consegui voltar Mas eu voltei Nossa, velho Voltei com a metade Dos pontos que eu tava Então galera Vamos fazer o seguinte Eu consegui chegar Em segundo lugar Na última partida Eu morri Voltei Comprei Comprei a minha volta Voltei com 120 mil pontos E eu vou fazer o seguinte Esse vídeo aqui Eu vou ficando por aqui Mas antes de eu terminar o vídeo Você que assistiu o vídeo até o final E viu eu chegando em segundo lugar Com 280 mil pontos Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Nos comentários Pra eu saber que você Assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Minhoca brava Por quê? Porque eu coloquei a skin Da minhoca brava Maneirona E agora Eu vou continuar No próximo vídeo Então muito obrigado Por assistirem Deixa aquele like Se inscreva no canal Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau